Olá pessoal, bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal, que é o canal consciencial e a gente está conversando sobre assuntos relacionados à consciência, espiritualidade, saúde e bem-estar. Então hoje o que nós trouxemos aqui para vocês é um texto que você já deve até ter lido aí na internet, mas a gente quer comentar. O título é 10 lições que recebemos antes de vir ao planeta. Então vamos lá, a primeira. Você receberá um corpo, poderá amá-lo ou odiá-lo, mas ele será sempre seu todo o tempo. De novo, você receberá um corpo, poderá amá-lo ou odiá-lo, mas ele será seu todo o tempo. Então vamos lá, a gente recebe um corpo aqui para cumprir a nossa estadia nesse planeta, porque a gente trabalha com o viés da reencarnação. Então recebemos esse corpo para passar essas lições aqui nesse planeta. Mas aí você não gosta do seu corpo por algum motivo, ou você não gosta de si mesmo. Então veja bem, esse corpo vai te acompanhar até o final da sua vida. E você recebeu esse corpo porque era isso que você precisava, essa forma que você precisava para cumprir aquilo que você veio fazer aqui. A nossa primeira lição aqui no planeta é o que é? A gente sair melhor dessa reencarnação, melhor do que como a gente entrou. Então, o gostar do corpo vem a partir do gostar de si mesmo. É a autoaceitação. É o que você precisa aprender com aquilo que você veio, com aquilo que você trouxe, com a família que você tem. Olha, eu não consigo achar uma solução para quem não é espiritualista. Ou seja, para quem é materialista, eu não tenho a solução. Para quem é um cético, eu não tenho nem um conselho, nem uma sugestão. Porque nós vamos aprofundar nesse caso que está aí. É evidente que eu costumo dizer que mais vale um bom ateu, um bom materialista, de bom caráter, do que um mau espiritualista. Isso é um caso. Agora, nós estamos falando aqui sobre o corpo, como você disse, o bem, pelo viés da reencarnação. E é nisso que nós vamos nos basear. Ou seja, isso só serve para quem é espiritualista. Então, a nossa ótica é o seguinte, nem todo mundo tem experiência fora do corpo e menos ainda fora do corpo lúcido. Nem todo mundo é um médium, eu não digo nem ostensivo, mas num determinado nível que você consiga ver, perceber, sentir, ouvir espírito. Na verdade, isso é até uma minoria de pessoas. Porque para quem tem essa saída do corpo consciente, ou para quem tem essa vivência mediúnica lúcida, não há dúvidas da vida no mundo espiritual. Não há dúvidas do fato da reencarnação. Não há dúvidas de que existe o karma como uma lei ou ordem de fundo que regulamenta a justiça e a cosmoética em todos os multiversos. Então, o conselho para o cético é teu? Eu não posso dar, né? Infelizmente. E para a maioria das pessoas que não tem essa vivência, o que é que eu vou dizer? Então, aí você tem que ter um pouco de fé. Você tem que ter um pouco de fé. Porque, afinal, você está aqui no mundo, tá? Vê toda essa natureza exuberante, os rios, os mares, né? Essas flores tão coloridas, o nascer do sol, o pôr do sol, as montanhas, tá? Você vê o sistema solar, que hoje em dia, através da ciência, existe astronomia. Você vê a física quântica, a precisão cósmica e a precisão submicroscópica desses números, desses valores medidos pela ciência, que são muito exatos, né? São submicroscópicos. Que inteligência universal regendo todo esse mecanismo, né? Isso acaba despertando a fé. E você está aí, às vezes, se doando pelo seu corpo. Eu mesmo tive muito esse problema na adolescência, né? Então, eu trago toda a minha experiência sem reservas, né? Para o público, para falar sobre isso, né? Porque, naquela época, apesar de eu sempre ter a ver espiritualista, eu não estava lúcido. Então, à medida que nós estamos aqui falando, nós estamos, nós mesmos, antes do público, nós nos tornarmos mais lúcidos e ajudar no desenvolvimento dessa lucidez. Dentro dessa lucidez, paradoxalmente, eu estou evocando a fé da pessoa. A fé numa consciência maior, numa inteligência maior, você chame do que quiser, né? Você pode tirar Deus e jogar uma inteligência nesse todo mecanismo cósmico que gera humanos, gera a lei do karma, gera os animais. Então, realmente não é fácil ver com os olhos racionais, com os olhos da cognição. Você tem que ver com os olhos da alma, com os olhos do coração, com os olhos da fé. É, e daí, o que você pode fazer? Toda vez que você despertar de manhã, você faz a seguinte pergunta. Deus, onde você quer que eu vá? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu diga e para quem? Segue assim, se você não quiser falar Deus, cosmos, universo, mas conversa com algo maior, né? Para você poder, pelo menos, entrar nessa energia maior, né? Vamos lá para a segunda. Você aprenderá lições. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral, chamada vida. A cada dia, terá oportunidade de aprender lições. Você poderá amá-las ou considerá-las idiotas e irrelevantes. Então, a lição a gente tem todo dia e toda hora. A maneira como a gente enxerga isso, como a gente lida com todas as coisas que acontecem na nossa vida, é que pode nos trazer dor e sofrimento, pode nos trazer consciência, né? E pode nos trazer oportunidades. Então, se você escolhe viver pelo viés da dor e sofrimento, enxergando tudo que está à sua volta e tudo que te acontece, como aquilo, como algo que Deus está te trazendo para te ferir, para te punir, então, sinto muito dizer que você, enxergando só desse jeito, é nisso que você está vibrando, é nisso que você está atraindo para você. Agora, se você enxerga cada dia como uma oportunidade de aprendizado e de consciência, aí você está expandindo, aí você está mudando a sua vibração e mudando a sua qualidade energética também, porque você não está se prendendo à dor e ao sofrimento, porque a gente sempre vai ter problemas, isso sempre vai acontecer. A gente está aqui realmente para aprender alguma coisa, mas a maneira como a gente enxerga isso é que faz toda a diferença, né? Então, nós estamos num processo assim, a gente acabou de mudar, de cidade, tivemos, passamos por muitas coisas, mas e daí? Se a gente ficasse estagnado, só preso ali às dificuldades, a gente não estaria aqui gravando esse vídeo, né? Então, se a gente está aqui... E a gente ainda passa, e a gente ainda está imerso em todo esse mananhado, é... Todos nós. Só quem não é mestre, só os mestres que já superaram isso daí, né? Mas, como seres humanos falíveis que nós somos, a gente passa por dificuldade, mas é aí que está. Em quem que você está se agarrando? Eu estava aqui com o pensamento da flor da pele, isso entra também no básico, então, a questão da gratidão e do perdão é muito importante, mas eu acabei de pensar num exemplo, por exemplo, filhos, três filhos gêmeos, ou trigêmeos univitelinos, né? Eles nascem em condições, são criados em condições exatamente iguais, com os mesmos pais, sem predileções, com a mesma educação, escola, nível financeiro, social, intelectual, etc. No entanto, um sai totalmente negativo, outro sai totalmente positivo, e um nem lá nem cá. Então, você vê como é que muda, o que muda tudo, às vezes, é a perspectiva, e isso é muito íntimo, isso é de dentro para fora. Se for fazer uma pesquisa aí entre gêmeos, univitelinos, trigêmeos, pelo mundo afora, você pode levantar esses dados, mesmo que a maioria seja muito parecida nos resultados, vai ter os resultados de exceção, que destoam da curva padrão, né? Então, o que que acontece? Isso, há um problema do ego da humanidade, que ela cria os estereótipos. E os estereótipos, quer dizer, a padronização, fazem, fizeram, farão, todos nós sofremos muito, em vários contextos, porque é a questão do corpo, não, não estou bem com o meu corpo, não, não estou bem com o meu nível financeiro, eu queria participar daquele nicho social, mas me sinto rejeitado, me sinto excluído, ou queria participar daquele grupo espiritualista, ou daquele grupo religioso, ou daquele círculo de autores, pipipipapá, bom, primeira coisa, você tem que entender o que é o ego. Cara, autoconhecimento é tudo. Sem autoconhecimento, você não começa, você não vai em lugar nenhum, né? Aí você tem que ter o autoconhecimento e começar a compreender seu ego profundamente. A psicologia ajuda muito, né? Então, a pessoa que entende a psicologia e sabe usar como autopsicologia, como autoconhecimento, ela resolve 50% ou 70% dos seus problemas. Quando ela utiliza a psicologia transpessoal, a psicologia espiritualista, ali é aquela psicologia de Jung, né? Carl Gustav Jung, que é maravilhosa, é profunda, né? Essa psicologia transcendental, como é que era o nome mesmo? É transpessoal. A transpessoal, você já citou. É, a transpessoal, e usar para o autoconhecimento dela, ela começa a entender todo esse mecanismo, e a visão de mundo dela começa a mudar, ela começa a sair desse nível do ego tão baixo, ela começa a subir, do ponto de vista dela, começa a subir, começa a crescer, e ela começa a ver as coisas de uma forma mais suave. Isso não significa que ela não vai sofrer, não vai sentir dor, porque nós estamos no meio de... o meio kármico, o meio de karma fundamental. Se eu encarno ali no meio de um país que a temperatura é muito fria, eu vou sentir frio. Se eu encarno num local que é muito quente, eu vou sentir muito calor. Então, se chama o quê? Karma fundamental. É o karma do meio, que não tem como ficar livre disso. Jesus encarnou no meio hostil, e ele morreu ali por causa do meio hostil, ele sofreu karma fundamental. Então, não tem como. Se eu for encarnar num planeta que é gelado e altamente intelectual, eu vou sofrer o frio gelado, e eu vou sofrer a pressão daquele processo intelectual. Então, o que acontece? Qual a característica do nível evolutivo do planeta Terra? Existe um caos psicológico, existe um conflito de ego. Quer dizer, a coisa principal que as pessoas estão brigando é o problema financeiro, é o problema de mercado. E aí, depois, vem os problemas de exclusão religiosa, vem o de exclusão social. Então, tudo isso é uma visão do ego que faz sofrer. Se você não conseguir sair desse nível, desse lodação psíquico social que existe, e vai continuar existindo por muitos séculos, você não vai sentir o alívio. Ainda 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 não vai sentir o alívio. Tchau.